De saudade do Torquato Poema dedicado a Roberto Bozzetti e Nuno Hall Tem dois poetas falando de saudade do Torquato Ver gal fatal quatro vezes, ouvir um raro compacto É tanta coisa bonita desse moço enigmático Que até pra dizer adeus foi além de ser exato Todo dia é dia D, lá nas dunas do Barato Tem dois poetas falando de saudade do Torquato Depois um vai pra cozinha e prepara um lindo prato O outro é arquiteto da arte, faz belezas em um ato Mas eu, perdido em palpéria, já nada ato nem desato Bisbilhoto essa conversa, sou intruso, sou gaiato Fico a escutar cajuína de saudade do Torquato E aí E aí E aí E aí E aí